Oi, seja bem-vindo a mais um Doramei News, onde eu te conto as principais notícias do universo dorameiro. Mídia chinesa divulga errado a data de lançamento da parte 2 do drama A Lição. No dia 6 de janeiro, um meio de comunicação chinês informou que a parte 2 do drama A Lição estaria programada para ser lançada no dia 10 de março. No entanto, enquanto o título dizia que seria no dia 10 de março, no próprio artigo declarava que seria no dia 20 de março, confundindo aí os leitores. Em resposta a tais relatórios e a confusão dos telespectadores, um representante da Netflix comentou, abre aspas, a data de lançamento da parte 2 ainda não foi decidida, fecha aspas. Acrescentando também que a data de lançamento será anunciada separadamente quando confirmada. Após o lançamento da parte 1, no dia 30 de dezembro de 2022, A Lição registrou mais de 25,4 milhões de horas de audiência em todo o mundo em apenas 3 dias. O drama também foi classificado no top 10 das paradas de 19 países diferentes, incluindo a Coreia, Indonésia, Malásia, Singapura, Marrocos e Hong Kong. Eu ainda não vi o drama, me conta se você já viu isso e vale a pena assistir. Kim Go-Yoon, In-Hoo, Jang Sug-Hwa e mais celebram Hero ultrapassando 2 milhões de espectadores. No dia 7 de fevereiro, a Korean Film anunciou oficialmente que a partir das 8 daquela manhã, Hero acumulou um total de 2,22 mil 353 espectadores, o que significa que o filme musical levou apenas 18 dias para ultrapassar 2 milhões de espectadores. Notavelmente, Hero conseguiu atingir a marca de 2 milhões na Coreia mais rápido do que outros filmes musicais populares, como La La Land e Mamma Mia 2, que levaram 20 e 21 dias respectivamente para atingir o marco. Em comemoração à conquista do filme, as estrelas de Hero se reuniram com o diretor Hyun Jo-kyun para pousar para uma linda foto em grupo. Baseado no popular musical de mesmo nome, Hero conta uma versão fictícia da história real do Hyun Jo-kyun, que é um ativista independente da vida real, que é uma figura importante na história coreana. Eu não consegui achar disponível ainda um filme com legenda, mas como o filme tem ido muito bem, eu acredito que logo logo a gente vai ter legenda disponível. Assim que sair, eu vou avisar lá na comunidade do canal. Goar assina contrato exclusivo com a King Kong by Starship. No dia 9 de janeiro, a agência compartilhou que assinou um contrato exclusivo com a atriz. O CEO da agência, que é o Lee Jo-kyun, comentou, abre aspas, A Goar é uma grande atriz com paixão por atuar, bem como encantos versáteis. Nós iremos trabalhar junto com a atriz como um parceiro confiável e que não vai poupar esforços para fornecer suporte para que ela possa mostrar totalmente os seus talentos. Fecha aspas. A agência alarde muitos atores talentosos, incluindo o Hong Yo-sok, Rui Quang Su, a Jo So Min, a Ji Sang Hu, a Chai So Bin e muito mais. Eu desejo todo sucesso para a Goara nessa nova fase e queremos ela de volta aos dramas o mais rápido possível. A Lee Song assinou um contrato exclusivo com a manager Tim Moon. No dia 3 de janeiro, a agência anunciou que a atriz agora faz parte do seu quadro de artistas. Em nota, a agência declarou, abre aspas, Estamos felizes por estar com a atriz que já é conhecida do público através dos seus personagens e vários trabalhos. Fecha aspas. A agência também alarde grandes atores talentosos como a Kim Tae-rin, a Ji Ho Bin, o Han Jae-hong e o Choi Hyun-chew. Eu também desejo todo sucesso para a Lee Song nessa nova fase. O Kim Ho Bin faz uma doação generosa para a caridade. No dia 4 de janeiro, foi divulgado que o Kim Ho Bin fez uma doação de 100 milhões de wons, que é aproximadamente 428 mil reais, para o hospital Hassan, em Seul. Desde o seu debut, o ator faz generosas doações com foco em jovens de baixa renda, de forma anônima. Depois de enfrentar um câncer em 2017, ele voltou a fazer as doações para crianças que também sofrem da doença. Em 2019, o ator doou todos os lucros do seu fan-meet. E em 2020, ele investiu seu dinheiro na compra de itens de prevenção da Covid-19 para grupos vulneráveis. E em 2021, ele entregou o presente para as crianças no hospital Hassan. Além de lindo e talentoso, ainda é muito generoso. Não tem muito o que falar, Kim Ho Bin, perfeito sempre. Kong Hyo Ju anuncia a gravidez do seu primeiro filho. No dia 6 de janeiro, a agência da atriz anunciou que ela está grávida. A atriz se casou com um homem que não é celebridade em 2019. A previsão é que o bebê nasça em julho. Eu desejo que a atriz tenha uma gravidez saudável e tranquila, que o neném venha com muita saúde e tudo de bom para essa família. O Shin Ho anunciou planos de continuar a saga Reply. No final do ano passado, o ator Shin Won recebeu o diretor Shin Ho no segundo episódio da Reply Association, que foi uma reunião com os atores de Reply em 1997, onde eles falaram sobre os bastidores da produção. No episódio, o diretor revelou que ele tem planos para a sequência de Reply com Reply 2002, que contaria sobre a Copa do Mundo realizada na Coreia do Sul e no Japão, e que rendeu o pentacampeonato ao Brasil. No entanto, o diretor declarou que a produção ainda é algo difícil para ele, pois ele ainda está se recuperando de um transtorno de estresse pós-traumático. E além disso, ele precisa lidar com o direito de imagem dos eventos históricos daquela época. Eu acredito que é um plano para longo prazo, não vai acontecer por agora, mas ainda assim é muito bom saber sobre os planos de continuação da saga. Me conta aqui nos comentários se você já viu algum dos replies, ou se você já viu todos, e qual é o seu preferido. O Kim Seu Hu, o Cha Sung Hu e o Kim Kang Hu vão estrelar novo filme. Os atores foram confirmados no próximo filme Tirano. É sobre uma perseguição que ocorre entre as pessoas que se reuniram por motivos diferentes para reivindicar a amostra final do programa Tirano, que desapareceu devido a um acidente de entrega. O filme vai ser dirigido pelo diretor Park Hongjong. O filme já começou as filmagens no dia 2 de janeiro. A sinopse ainda está um pouco confusa, mas eu acredito que aí nos decorreros dos meses a gente vai entender com mais clareza sobre o que o filme é. O Hongjong Hu, a Kang Minah e o Hongjong Hu vão estrelar o próximo filme de ação escolar. Bom trabalho é o próximo filme de ação escolar, que vai contar a história de um menino que não tem sonhos e nem esperança. Mas quando uma oportunidade é assim deita ou lhe concede o poder do dinheiro, ele avança corajosamente sem hesitar. Será a estreia do Hongjong Hu nos cinemas, e ele vai interpretar o protagonista que é o Kang Ji. As filmagens estão programadas para começar ainda esse mês. A Zhang Shuang é acusada de abusar fisicamente dos seus filhos. Deixo aqui um alerta de gatilho para um tópico bem sensível. Para quem não conhece, a atriz é uma atriz chinesa, e ela é bem conhecida no universo dos dramas chineses. Ela protagonizou um drama bem popular, que é Love 020. A atriz voltou as atenções com mais uma polêmica. Ela vem sendo alvo de alegações desde 2019, ano em que ela se divorciou do seu marido, Heng. As quais a acusaram de desejar abandonar os seus filhos. O ano da sua separação foi apenas o início de uma série longa de episódios conturbados. Onde a atriz chinesa passou por problemas judiciais em relação às disputas financeiras com seu ex-marido. Em seguida, a acusação de ser uma imagem perigosa para os seus dois filhos. No dia 18 de janeiro de 2021, o ex-marido da atriz divulgou imagens em que pareciam duas crianças, seus filhos, e afirmou que estaria morando nos Estados Unidos por questões de segurança, segundo ele, abre aspas, para proteger a vida de inocentes, fecha aspas. O primeiro filho nasceu no dia 19 de dezembro de 2019. Já a segunda criança, que é uma menina, nasceu dias depois, no dia 4 de janeiro de 2020. As crianças são frutos de uma adoção? Na época, surgiram rumores de que os dois teriam sido gerados através da barriga de aluguel. Nas imagens, o ex-marido alega que estaria nos Estados Unidos, pois a atriz não teria emitido os documentos das duas crianças. A partir disso, circulam conversas supostamente da atriz e seus pais, onde tentam fazer com que o pai do seu ex-marido concordasse com a ideia de adotar os seus dois filhos. Os supostos pais da atriz dizem que a única maneira de resolver o problema seria adotá-las, já que como nasceram, não poderiam mais abortá-las. Abre aspas, Eu disse a ela que entendo porque você é uma celebridade e não quer que ninguém saiba que você tem uma barriga de aluguel nos Estados Unidos, fecha aspas, disse o ex-marido da atriz em uma entrevista para a CBS. Diante de todas essas acusações, a chinesa afirma que não quebrou as regras do seu país, as quais a proíbem esse tipo de procedimento, que é a barriga de aluguel, pois as crianças nasceram no exterior. O seu ex-marido, que é um empresário, a acusou nessa primeira semana de 2023 de agredir fisicamente as duas crianças, divulgando imagens fortes delas com machucados saturados e hematomas. Nas publicações feitas pelo ex-marido da atriz, a fim de denunciar a ela, possui também vídeos do seu filho gritando, chorando e implorando para que não visitasse novamente a mãe deles. O ex-marido da atriz disse que vai tomar decisões judiciais contra ela. E aí, vocês estavam sabendo dessas notícias? Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam. Eu espero que vocês tenham gostado de estar sabendo das últimas notícias que movimentaram o universo do Orameiro. Se você gostou, não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal para não perder nada do universo do Orameiro. Me segue no Insta, lá eu sempre posto que eu estou assistindo em tempo real, notícias, interage comigo por lá também. Então é isso, muito obrigada por você ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!